Isso aí rapaziada, vamos partir, é isso. Oi? Tá gravando? Vou. Vai cair do outro lado aí. Tá bem escuro já. Vamos lá. Tô de boa porque o negócio tá escuro, hein, véi. Caralho. Sai rapaziada, tamo. Tô com algumas ideias novas pro canal aí. Em breve agora, acho que esse mês, vai lançar o jogo Rider. Rider, né? RIDE. R-I-D-E. É sobre motos. É muito louco, você personaliza as motos, personaliza o piloto, o capacete. Consegue fazer tudo com a moto, com esse game. E ele só tá tendo ainda agora, né, pra PC. Que eu saiba, nenhum game ainda tá rodando ele. Vai ser lançado ainda. É, e a gente já fez uma reserva do 1. E mês que vem agora, a gente vai começar com esse novo projeto. Beleza? Também tamo com um projeto novo aí, de tutorial aí. Porque o pessoal vem me perguntar muito. Como que você faz esses efeitos nas fotos. E isso e aquilo, né. Depois que eu peguei a Z1000, comecei muito a mexer com foto, né. Não sou profissional. Mas eu sei fazer umas coisinhas bem legais. Então eu quero passar isso pra vocês também. Pra vocês aprenderem. Aqui é bem cabuloso, velho. Vamos cair pra baixo aí, é um adeus. Isso é louco. Não costumo andar à noite de moto. Desde o meu acidente, né. Então a gente vai bem de boa. A gente vai bem tranquilo. Porque à noite os loucos andam à noite, né. E como eu já disse. Não precisa correr. Não precisa ter pressa. A gente chega do mesmo jeito. Não tem hora pra chegar em casa pra quê? Se eu chegar em casa, fazer o quê? Deitar no sofá? Isso aí é louco. Ficar pilotando a nossa moto. Então, galerinha, anda devagar. Anda de boa. Que vocês vão andar de moto pela vida inteira. Se Deus quiser. Né? Então é isso aí. Já estamos no finalzinho já da descida. Só umas curvinhas bem fechadas aqui, pra quem domina nas curvas. Prato cheio. Então é isso aí. Terminamos a descidinha do cruzeiro. Vamos pegar agora, assim, dito pra pegar em Anguera. Beleza? Rapaziada, forte abraço. Vou desligar por aqui. Fiquem com Deus. É nóis. Mas... Tchau.